Eu vou e não volto É chato demais na frente de amigos Você aproximar um cara de anjo Perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude se torna tão feia Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura vivi Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo vive Amém 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 Amém